O caminhão de mudança já tá esperando e ó, eu vim em Abadia de Goiás pra mostrar essa mudança aqui que eu sei que vocês estavam curiosos pra saber o que aconteceu com a família da Jordana. Tá acontecendo isso aqui ó, movimentação total na casa da Jordana, ou melhor, naquele barraco de lona que ela morava, lembram? Pois é, nós viemos aqui pra saber o que aconteceu com a Jordana e a família dela, depois que nós mostramos a situação dela, o que que resolveu? Tá mudando? Mudando pra onde? Ué Cristal, mas eles não moram em Abadia, na barraca de lona, num lote? Por que que eles tão mudando? Pra onde que eles tão indo? Tá curioso? Eu vou contar pra vocês, vem cá. A história da família da Jordana ganhou um novo capítulo depois que foi mostrada na Record TV Goiás. No barraco de lona, faltava quase tudo, inclusive alimentos. O caso emocionou muita gente e encontrou apoio em voluntários, que fizeram várias doações. E uma nova casa aguarda pela família. E olha quem tá aqui, esperando a titia. Oi, meu amor! Tudo bem, pititico? Que coisa linda! Tudo bem, Jordana? Ótimo! E aí, me conta! É mudança! Tô vendo um caminhão de mudança, tô vendo uma movimentação. Estamos em Abadia, todo mundo sabe que você mora aqui. Você tá indo pra onde? Lá pra Madermana agora. Você vai morar onde, no Madermana? Lá, faz partinho da minha casa e não sobrinha. Mas é casa sua? Minha e minha cabeça. Ai, meu bem, você tem uma casa! A casa é do João? João. É tudo do João agora? É isso, até a minha vida é do João. Vamos mostrar como é que tá aqui esse barraquinho de lona? Vamos lá, Jordana? A gente vai ver como é que tá, como é que vai ficar. Vazio, completamente. Vai sentir saudade daqui, Jordana? Boa, né, aqui é o que me fazia, né? Oi, meu filho. Jordana, você mora num barraco de lona com o seu filho doente e aí você me fala que aqui você foi muito feliz? Fui, altos e baixos aqui. Agradecer a Deus, Deus abençoa agora. Vou ter uma casa na casa do meu filho e meu marido. Se você foi muito feliz aqui, como é que você vai ser numa casa agora? É, vou ser mais ainda, né? Meu amor, Titia não aguenta. Titia não grita. Por mais que você tenha sido feliz aqui, vamos despedir dessa casa? Sabe por quê? Eu tô curiosa pra conhecer sua nova casa. Posso ir com vocês? Bora. Vamos lá, meu amor, conhecer sua nova casa? Vamos? Apesar de você ter sido feliz aqui, acho que muita saudade a gente não vai sentir não, né? Mais ou menos. Oh, meu Deus, ela é tão bonitinha. Isso aqui é humildade. Apesar de tudo, vai sentir saudade do barraquinho de lona. Mas vamos fazer o seguinte? Vamos pra casa nova? Vamos, meu amor, conhecer a casa nova? Pega aqui, mamãe, que a gente vai conhecer a casa nova do João. Vamos, meu amor. Bora comigo conhecer a casa nova da Jordana, que é o contrário dela. Eu não vou sentir saudade daqui, não. A Jordana, o marido e o filho agora partem para uma nova casa, uma nova vida. No caminhão vai os poucos objetos que ainda podem ser aproveitados. E, claro, as doações que eles receberam. E agora, ó, nós vamos dar adeus à velha casa da família da Jordana e vamos conhecer a nova casa deles. Ó, tchau, barracão de lona. Das várias doações que a Jordana e a família dela ganharam, né? Essa aqui, ó, a mudança. Todas as doações são importantes, claro. Todas têm sua importância. O pessoal que doou dinheiro, que doou alimento. Eu doquei com o Alberto e com o João, que resolveram ajudar com a mudança. Alberto, quando você viu, você falou que queria ajudar, o que você pensou? Foi algum dia atrás que começou essa reportagem. Eu estava sentado em casa e eu ia reportar na Record, inclusive, no programa Dolores, da Silvier. Vi você também fazendo uma matéria lá. E aí, a gente sensibilizou, eu pensei, ah, eu tenho oportunidade de fazer alguma coisa. Nós temos uma empresinha pequena de mudança e a gente trabalha com isso. Então, sempre que tiver alguma coisa, a gente está aí para fazer o bem. E nós estamos aqui para trazer a nossa parceira de contribuição. Já chegamos no Madre Germana. Vocês estão vendo que eu não perco tempo, né? Todo tempo que eu tenho para ficar perto do pititico, eu fico. Jordana, vamos conhecer essa casa? Vamos. Vamos lá, vai entrando na frente aí. O pessoal está descarregando a mudança. Vem cá comigo, André, vem me acompanhando. A gente não vai parar a mudança porque não pode ficar parado. O povo tem que trabalhar. Tem. Mas, enquanto isso, a gente vai conhecer a casa. Eita, que tamanho de casa! Grande, né? Gente, olha, Jordana agora é tudo divididinho. Agora tem sala, tem cozinha. Vamos na cozinha. André, entra aí na cozinha. Pode entrar. Que a gente quer mostrar o tamanho dessa cozinha. Jordana, cozinha maravilhosa. Né, bonitinha, né? Falta de lavar agora. Vai lavar de cima e embaixo agora? Agora sim. É? Vamos conhecer os quartos? Vamos. Vamos nesse quarto daqui primeiro. Esse quarto aqui vai ser o seu. Vai ser o meu. Esse aqui vai ser o quarto da Jordana. Grande, né, Jordana? É enorme. Fresco. Ó. Entra um ventinho bom aqui na janela. Tem um quintalzinho aqui no fundo. Dá uma ajeitada nesse quintal pro João brincar. Né? Vamos conhecer o quarto do João? Vamos. Vem cá, vamos lá conhecer onde vai ser o quarto do João. Eita! Eu já tô vendo esse quarto azul. Azul cheio de bichinho dele, que eu quero arrumar. Azul cheio de bichinho? Cheio de bichinho, com aquelas brinquedinhas dele tudinho. Vamos fazer o quarto dele, que eu sonhei. É? Vamos fazer o seguinte, vamos ali bater um papo nós duas? Bora. Bora conversar um pouquinho com a Jordana? Quero que você me conta como é que tá a sua vida, desde aquele dia que eu tive lá a primeira vez, naquele barraquinho de lona, pra hoje. Nossa, mudou tudo. Muito bom agora. Só de pensar que acordar tem alguma coisa pra eu ficar com ele, pensar que o meu mal vai comer e tudo vai comer, né? Muito bom. Demais. Eu agradeço muito a Deus. Primeiramente, tenho que agradecer a Deus todo esse outro dia. por tudo. Eu agradeço a Deus por tudo. Ainda até perguntei ainda pra Deus, será que eu mereço isso tudo? Não é? Acho que eu não mereço outros três, sim, não. Merece. Se você tá ganhando, é porque você merece. E agora a gente tá aqui, conversando com você nessa casa nova, casinha do João, né? Pra gente poder dar uma resposta pras pessoas que doaram, porque foram muitas pessoas que doaram. Foram muitas doações, né? E aí, o que vocês ganharam de doação? Vocês conseguiram comprar essa casa. É, eu quero agradecer muito. Falar que Deus vai dar em dobro pra eles. E agradecer muito as pessoas que ajudaram, o dinheiro, o treino de alimento pro João. Tudo. Eu agradeci tudo, tudo, tudo. E Deus vai dar em dobro pra eles. Tá feliz? Muito. Agradecida. Muito. E agradecer também aos poucos do bolinho pro João. Bolo? Teve bolo pro João? Do bolinho pro João. Já teve ou vai ter? Vai ter, porque o aniversário dele é dia 7, né? De outubro. Então, aí, o João ganhou bolo de aniversário? Ganhou bolo. Você vai lá buscar o dia do aniversário dele? Pois. Eu vou deixar ele fazer o que quiser com o bolinho dele. E como resposta? Pros nossos telespectadores, pra mostrar que vale a pena doar, vale a pena ajudar. Hoje nós viemos conhecer a casa da Jordana, que ela conquistou com a doação de todos vocês. E vamos deixar aqui nosso agradecimento, né, Jordana? Eu, principalmente, quero agradecer muito, 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 muito. Obrigada por ter deixado eu fazer parte. Eu tô tão feliz de ver o João bem mais desenvolvido. confesso que ele tá bem mais espertinho do que a última vez que eu vi ele. E é como eu te disse, você vai colocar ele de bruxo, pra ele fortalecer o bracinho. Tá? Você vai dar a vitamina dele, vai poder colocar ele no chão. Eu tô muito feliz, muito mesmo, com a realização de vocês. Eu quero agradecer você muito, Cristal. Você é um anjo de cara na minha vida. Sei todo mundo, né? Mas eu sei que é meu anjo de cara do céu. Nunca tive ajuda de quase ninguém, sim. Mas muito obrigada, Cristal. Você cuidando desse bichinho aqui, você pode ter certeza que você vai estar retribuindo não só a mim, mas todo mundo, tá? Cuida bem dele, tá bom?